O plano também muda o processo de compra dos hospitais, né, governador? O que é que vai ser feito para agilizar esse processo? O que nós constatamos é o seguinte, nós temos uma estrutura inadequada para o volume. A gente faz 13, 14 licitações por dia, né, e a licitação parece uma coisa simples, mas ela vem com 200 páginas para você instruir o processo, para dizer o que você quer, tem parecer de todo mundo, esse processo é demorado, e 13 por dia, com uma estrutura pequena, você acaba sendo refém de interesses, de corporações, de toda a ordem, né. Então nós fizemos uma estrutura adequada para o tamanho, né, nós compramos aí quase um bilhão de reais por ano, né, em medicamentos, em equipamentos, então a gente reestruturou todo o processo de gestão e também simplificou. Passava por 43 níveis para você chegar à compra de um remédio. Nós conseguimos reduzir com toda a segurança jurídica e defiscalização para 12. Governador, obrigado pelas informações, bom trabalho, boa viagem para o senhor. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, muito obrigado. Para saber mais sobre as ações do governo de Santa Catarina, não esqueça de acessar o nosso site, www.sc.gov.br. Para participar do nosso programa, mande suas dúvidas e suas sugestões pelo Twitter, no arroba govsc. Na semana que vem a gente volta destacando outras ações do governo de Santa Catarina. Música 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 Música